Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ClaroPay. Exatamente isso, mais uma conta digital agora da Claro. ClaroPay. Será que vale a pena? Eu testei a minha, já fiz um pagamento, fiz um TED ali via Pix. Será que vale a pena? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos do canal de crédito alta renda do Leandro Vieira, meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Gente, a Claro lançou uma conta digital chamada ClaroPay. Dentro do aplicativo ClaroPay você tem algumas opções de operações de um tal banco digital ClaroPay, no entanto, ainda falta muita coisa para se transformar em uma grande conta digital. No entanto, já começou com o Pix, já é um grande caminho ter uma conta na ClaroPay. Caso você ainda não tenha e queira abrir uma conta, é bem simples. Pelo aplicativo do ClaroPay, você abre e assim que aprovada a conta, você pode fazer as operações que eu vou mostrar para vocês agora na tela do vídeo. Você está vendo aí de cara a opção ClaroPay, o meu saldo R$17,10 e colocar dinheiro. Clicando em colocar dinheiro, vai abrir a opção para você como dinheiro em espécie em qualquer banco, lotérica ou agência dos correios através do boleto. Transfira de seu outro banco, coloque dinheiro pelo Pix, na sua conta, é quase no mesmo instante e é grátis. E receba transferência de alguém, receba de outra pessoa pelo Pix, quase no mesmo instante, também é grátis. E a outra opção é via TED por outro banco, tá certo? Então, se eu clicar aqui, no caso em boleto, vai abrir a opção entre R$10,00 e o valor máximo de R$1.000,00. Se eu clicar em transferência via Pix, vai abrir então a chave aleatória. Se eu receber, também vai aparecer uma chave aleatória. E transferência de outro banco para o ClaroPay, seria então tipo de TED, banco, imbursa, o código é 012, tipo de conta, agência, conta, ClaroPay e o CNPJ, tá certo? Então, seria essas opções de transferir dinheiro para o ClaroPay. Bem, aí no menu abaixo de colocar dinheiro, abre o menu Pix, tá? Então, no Pix, você tem a opção de ver as opções de transferir minhas chaves, mandar um Pix, receber Pix, faça um Pix e Pix copia e cola. Enviar dinheiro, eu tenho a opção de via ClaroPay e via Pix. No caso, via ClaroPay seria para um cliente via Claro, tá certo? Pagar contas, eu posso pagar boletos pelo código QR Code ou escanear o código no boleto também. Recarga de celular também, posso fazer aqui, extrato, acompanhar minha movimentação, pagar com QR Code através do código e receber com QR Code também e sacar. Vamos lá. Realize saque próximo a você? Então, vamos lá. Para fazer o saque, você precisa ter um saldo mínimo de R$20 na sua conta ClaroPay. Vá até um caixa eletrônico 24 horas perto de você. No caixa eletrônico, aperte a opção saque digital, vai aparecer o QR Code. No aplicativo ClaroPay, no leitor do QR Code, dentro do processo de saque, aponte para o código que aparece no caixa eletrônico. Depois, você deve inserir o valor que deseja no aplicativo. Irá digitar seu PIN e depois de confirmar, aguardar o caixa concluir o seu saque. Pronto. Este é o menu do ClaroPay. Agora, na opção ajuda, você pode ter a opção de transações, PIX, geral e segurança com PIN. São as informações do ClaroPay. Vocês estão vendo aí um saldo R$17,10, mas na verdade eu coloquei mais que isso. Vou clicar em extrato para vocês verem. Eu tinha colocado R$35 via PIX que eu fiz. Foi certinho, não tive nenhum problema. Então, o PIX apareceu aí. Então, vocês estão vendo aí o valor que eu postei, transação efetuada, R$35. E aí, os dados que aparecem nessa opção de transferência via PIX. Logo acima, vocês estão vendo aí que eu pagou o boleto. Então, eu fiz um pagamento de boleto. No dia 12 de abril, eu depositei R$35 via PIX. E no dia 17, eu paguei um boletinho de R$17,90. Tá certo? E aí, no dia 18, eu fiz um PIX para o banco. Então, foi essa a operação que eu fiz. E o saldo zerou de novo na conta da Claro. ClaroPay, no caso. Perante a isso que eu estou mostrando para vocês, eu recebi um PIX na ClaroPay. Eu enviei um PIX para o ClaroPay. Paguei, depois de alguns dias, um boleto. E depois, no dia 18, eu enviei o restante para a minha conta corrente novamente. Então, essa foi a operação que eu fiz. Não tive problema para enviar o dinheiro para a conta da ClaroPay. Não tive problema, no caso, no domingo, para devolver o dinheiro para a conta que eu tinha. E não tive problema para pagar o boleto que eu fiz. Então, perante a essa pequena movimentação, eu não tive nenhum transtorno. Funcionou perfeitamente, sem nenhum problema para o cliente. Neste caso, nesta operação que eu fiz. Tá certo? Falta cartão de crédito, falta cartão de débito. Não tem. Não tem opção de solicitar cartão de crédito. Não tem opção de solicitar um cartão de débito. Não existe, por enquanto. Mas vocês viram que fazer um saque no caixa de criatórias é muito fácil. Basta você ter o saldo mínimo de 20 reais. Faz aqui a solicitação de saque digital. Vai no caixa de 24 horas. Aponte o QR Code. Coloque saque digital. E pronto. Você vai sacar o dinheiro bem simples. Temos vários vídeos no canal mostrando como que faz isso. Então, é bem tranquilo. A conta é uma conta simples. Mas legal, porque não tem tarifa. E legal, tem o Pix para fazer aí. Tranquilamente. Tá bom? Pessoal, está aí para vocês mais uma conta digital. Agora, a ClaroPay aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para o outro abraço, então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho